O RANCHO LOS PINOS O RANCHO LOS PINOS Passei dias e noites com o objetivo de domá-los, mas um dia eu decidi ouvi-los. A doma é baseada na confiança e na comunicação. Eu convivo, eu entrego e espero um sinal para começar a transmitir o que tenho para dar. É um momento de abertura e lucidez. Cada vez que logro tomar um cavalo, alguma coisa no universo muda. Os irmãos Manuel e Roberto Sanches são os donos do RANCHO LOS PINOS junto com Felipe Quintos. Pistolas tem três anos e foi comprado nos Estados Unidos. Ele é filho de campeões, mas o seu caráter o torna indomável. Todos sonham com a participação dele nos rodeios, um dos esportes nacionais do México. Mas as esperanças são cada vez menores. Pistolas é um cavalo de uma raça excelente. A linhagem dele é muito boa. Pode se tornar um ótimo cavalo de rodeio, mas precisa controlar esse temperamento. Porque você não cede, para que se defender tanto, por que essa guerra? Esse cavalo precisa de um bom peão, alguém que o domine, senão ele nunca vai se deixar montar. Quem é o Martinho? Eu quero saber quem é esse cara. A decisão de chamar o Martinho aqui foi minha. O Roberto nunca concordou muito com isso. Eu nunca iria imaginar que o Martinho é um homem que lida com cavalos. Ele tem cara de gostar de motos, de rock and roll, nunca de cavalos. Martinho, muito prazer. Como vai? Muito bem, muito obrigado. Seja bem-vindo. Quando eu aceito o trabalho, todos os elementos são valiosos. É importante não perder nenhum detalhe. Eu preciso conhecer os donos, o treinador do cavalo e as pessoas que trabalham todos os dias com ele. Eu preciso vê-lo para depois dar a minha opinião. Só de ouvir a voz do Roberto, o cavalo se estressa. Calma, calma. Só de ouvir a minha voz, o cavalo se estressa. E eu também. E a guerra entre mim e ele começam. Vai começar a batalha de todos os dias. Quem pode mais? Quieto. Fica quieto. Roberto cresceu com um caráter super severo. Está acostumado a dirigir, a mandar. Ele tem que fazer do meu jeito. Pistolas é um cavalo excessivamente nervoso. Um cavalo que não aceita que se aproximem. São pistolas até nervoso, mas eu sou mais. Ele é um cavalo muito perigoso. Ele é um cavalo que não serve. Um cavalo desses é capaz de matar você. Ele está fazendo de tudo para o pistola se assustar. A postura corporal, os gritos, o olhar ameaçador, puxar o cabrito. E essa não é a forma certa. Na verdade, sempre que eu quero colocar a sela, ele fica nervoso demais. Roberto tenta colocar a sela já nervoso. Ele transmite esse nervosismo. Ele está fazendo de tudo para não fazer. Roberto quer provar a sua coragem. Eu vou tentar montar nele. Faça isso como normalmente você faz. O animal tem um gênio forte. Ele não obedece. O cavalo tem um instinto de fuga, que é o mesmo que a caça faz para sobreviver. Dá-lhe as redes, dá-lhe as redes para que ele não pare. Nesta situação, o cavalo está com medo. Ele não quer machucar o peão, só que ele o vê como uma ameaça. E por isso, ele não aceita ser montado. Aí, aí, aí. Isso, isso. Vai, vai. É impossível. É impossível. Se segura. O cavalo é rebelde. E quando eu quero descer, é impossível. Ele não obedece. Calma, calma, pessoal. Calma. Está tranquilo. O Pistolas foge do Roberto, porque ele representa perigo. Era óbvio que isso ia terminar assim. As pessoas gritam, correm, e o Pistolas fica procurando um lugar para poder fugir. Eu fiquei preocupado que o cavalo fugisse e ficasse perdido. Devagar, devagar. Vamos ver se ele entra no curral. Vamos ver se ele entra no curral. Ele está em pânico pela situação. Ele acha que todos são seus inimigos. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Fica aí, rapaz. Esse é o momento exato para recuperá-lo e criar um vínculo com ele. Ele tem que sentir que pode confiar em alguém. Muito bem. Isso. Aí está. Eu fiquei surpreso. Martim tem uma coisa que é um dom para lidar com os animais. O cavalo ficou meio atordoado. Eu não pensei que o Martim fosse conseguir. É um cavalo que, embora eu tenha feito de tudo, da melhor forma, da pior forma. Bom, é isso aí. Você já viu? Mas a questão é que é perigoso para os dois, para você e para ele. Quer dizer, essa forma não é correta. Eles seguem os conselhos da doma tradicional. E isso não é o mais indicado para um cavalo com esse temperamento. Eu vejo de forma muito pessoal a questão da doma tradicional com elementos mais violentos do que o desejado. Meu trabalho não é só domar cavalos, mas também domar as pessoas que os rodeiam. O cavalo está no seu limite. Se continuar assim, não vão conseguir o objeito. Vamos ver se mudando, fazendo uma doma sem violência, ele pode melhorar. Na vida, tudo tem um limite. E talvez a questão de nos aproximarmos com o Martim, na verdade, seja a última oportunidade do cavalo. Está em suas mãos. Trabalha tranquilo. Eu só posso dizer que, na verdade, eu espero que possa fazer algo por ele. A responsabilidade de recuperar esse cavalo é mínima. Vou procurar fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Vou dedicar todos os meus esforços para obter o melhor resultado e poder salvar pistolas. A responsabilidade de recuperar o melhor resultado e poder salvar pistolas. Começa a primeira jornada do adestramento. Começa a doma. Como não conheço a história dele, vou ter que interpretá-la. Agora, eu estou procurando fazer para que ele relaxe bem. Antes de pedir qualquer coisa, ele deve estar calmo, tá? Eu vou soltá-lo. Ele vai ter a opção de ir embora ou ficar comigo. Se ele sentir confiança, vai se aproximar. A primeira impressão é muito importante. Eu quero começar com o pé direito. Isso é fundamental para o transcurso da doma. O que eu pretendo é que ele me relacione com coisas boas. Ele está acostumbrado a relacionar o homem com dor, maltrato, maus tratos. E eu tenho que mudar essa impressão. Fazer cócegas faz o cavalo ter reações imprevisíveis. E o meu trabalho é que ele não sinta nada. Por isso, eu preciso que ele esteja em um estado de total relaxamento. Eu puxo o rabo para alongar os músculos das vértebras. Assim ele relaxa, aí de ser agradável para ele. Cada cavalo tem o seu tempo. E vou respeitar as pistolas. Depois de relaxar, ele precisa liberar a energia. Por isso, ele corre e salva. Tenho que impedir que o cavalo ative seu instinto de fuga, que não sinta a necessidade de fugir. A conexão entre pistolas e Martin começa a dar resultados. As primeiras reações do cavalo são positivas, mas há elementos que ele não consegue controlar. Roberto! 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 O que aconteceu? Antes de fazer qualquer coisa, temos de perguntar para ele. Você sabe que o cavalo vai ter que competir? Estamos preparando os cavalos para o prazo. Não está na hora, não está na hora. Foi muita irresponsabilidade dele, porque ele não perguntou. Ele não perguntou nem para o Martin, nem para mim. É perfeitamente normal trabalhar e preparar um cavalo e que as pessoas fiquem ao seu redor. Martin, minhas desculpas. Eu acho que se irritaram e foram embora. Havia gente que vinha de uma cavalgada e aqui estavam treinando os cavalos. Pistolas foi vítima de uma doma violenta e o clima do rancho não é o ideal. Um recurso comum para trabalhar com um cavalo traumatizado é tirá-lo do seu ambiente diário. Eu quero trazê-lo para cá, que é um lugar que ele não conhece, para tirá-lo desse ambiente onde ele sofreu, para que ele fique bem. Estou fazendo um curral para que o Pistolas fique aqui. Aqui ele vai ter mais intimidade, mais tranquilidade. Eu acho que o Pistolas vai reagir bem. Ele vai estar tranquilo preso ali. Acho que não vou ter problemas. Eu respiro nas narinas dele com uma respiração muito tranquila, como eles se cumprimentam, porque isso transmite tranquilidade. Todos os movimentos e ruídos que no passado ele assimilou como dor, agora eu quero que os relacione com coisas boas. Um prêmio. Um prêmio. Eu trabalho com prêmios para recompensá-lo. Quando ele faz a coisa certa, o prêmio pode ser um alimento ou alguma coisa que ele goste. Agora eu vou usar essa corda como rédea. Isso vai servir para amansá-lo e para andar com ele. O que eu quero é que a mão de fora passe na frente. Eu repito para o outro lado. Ele fez como eu pedi, o prêmio. Recuar é uma coisa que ele não sabe. Por isso eu peço o mínimo para recuar. Não é fácil para um cavalo andar para trás. Por isso eu vou tentar aos poucos. Martin acredita que é o momento certo para montá-lo pela primeira vez. A primeira monta é um momento muito importante. A forma como o pistola irá reagir vai me dar as ferramentas para saber como direcionar com a dor. Muito bom. Pistolas impõe limites. Não. Ele não gosta de contato. Ele é jovem e me deu umas mordidas. Mas ele não faz isso com violência ou com uma patada. Ele está dizendo que estou indo um pouco rápido. E ele tem razão. Mas aceita. Aí é importante pôr o cotovelo. O cotovelo é o limite. Ele não vai gostar de encostar no cotovelo. Então ele vai fazer cada vez menos. Isso é muito diferente do que alguém batendo nele. Ele quer uma pausa. Muito bem. Um pouco de água e de pasto para que relacione o lugar com uma coisa boa. Vou deixar ele um pouco. Muito bem. Vou exigir um pouquinho mais porque ele foi bem. Pistolas não é um cavalo fácil. Não. Se eu não montar imediatamente depois que ele me jogou, ele interpreta que isso está bem. Mas eu não posso permitir isso. Os cavalos têm traumas muito presentes. E no caso do pistola, são muito visíveis e muito maiores do que eu imaginava. Essa reação indica que o caráter dele está ligado ao tratamento que ele recebeu. Tem uma lesão na cabeça. Dá pra ver que é uma lesão entida. Dá pra notar. O que aconteceu com o pistola foi que ele estava preso a um poste. E no momento de eu montar, de eu usar a perna pra subir nele, ele começou a pular. E bateu com a cara direto no poste. A lesão é na boca. A boca é o que impulsiona o cavalo. É onde colocamos o freio pra controlar ele. Ele se feriu. E não vai ser fácil ele se recuperar das lesões físicas e dos traumas que ele tem. A noite cai. Martim fica no bosque para estreitar o vínculo. Porém, ele teme que as lesões sejam mais graves do que parece. A reação de pistolas me preocupa. Ele tem o medo marcado no corpo. Bom dia, Martim. Bom dia, Felipe. Tudo bem? O pistolas não está muito bem. Ele está sentindo dores. A verdade é que não posso tomar um cavalo com dores. Estou muito preocupado com essa lesão que ele tem e parece que ela repercutiu aqui. O Silvestre é veterinário. Posso trazê-lo aqui para dar um olhar. O que você precisa? E eu preciso saber o que ele tem. E eu preciso de uma radiografia porque eu não posso tomar um cavalo assim. Está claro e eu concordo que um cavalo com uma lesão desse tamanho não pode ser domado. Então, para que diabos trouxemos um domador da Argentina se temos um cavalo lesionado? Mas me garantiram que o cavalo estava bem e por isso trouxemos o Martim. O Martim tem todo o direito de reclamar, de exigir a presença do veterinário e de exigir um diagnóstico mais preciso. Silvestre, o veterinário deve aparecer aqui à tarde. Na verdade, o aparelho tem um problema. Eu não sei, mas estamos fazendo o possível para que ele chegue logo. Eu realmente espero que ele não tenha uma lesão séria na cervical. Vamos ter que esperar o exame e ver os resultados. Enquanto eles aguardam a chegada do veterinário, Martim aproveita para conhecer as exigências do rodeio. Tchauco, Estado do México, México. Salvador, é um prazer ver você. Manuel, como tem passado? Seja bem-vindo ao Rancho Santa Cristina. Obrigado por nos receber. Quero que conheça o Martim. Martim, muito prazer, Salvador Jiménez. Trouxe ele aqui para conhecer a festa de rodeio. E nada melhor do que um peão profissional para mostrar ao Martim o que é isso. Claro, é um prazer, Martim. Você está em casa. Que bom, muito prazer. Eu vou falar rapidamente. Os rodeios surgiram nas fazendas há muito tempo. O objetivo principal era o pastoreio do gado. E depois, como diversão, os próprios peões das fazendas organizavam campeonatos. E mais tarde, a competição era de fazenda contra fazenda. Uma fazenda de hidalgo contra uma fazenda de ralisco. E assim nasce o rodeio, que hoje é um dos esportes nacionais. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo por aqui? O veterinário não vai chegar aqui em menos de quatro horas. Precisamos de um diagnóstico do cavalo para continuar trabalhando com ele. Quando eu vi o Manuel e o Martim na arena, eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei com muito ódio. A relação entre eles é como uma luta de poder. O Roberto quer ganhar do Manuel em tudo. Quer ter sempre razão. Martim, eu gostaria de ver se você é mesmo um bom peão. O Roberto desafia as pessoas porque quem tem que aparecer é ele. Uma coisa é domar, amassar, e outra é matar. Não tem problema. Eu nunca imaginei que ele fosse desafiar o Martim a montar um cavalo. Roberto me desafiou numa cala porque ele sabe que eu não sei fazer isso. Ele quer me desacreditar na frente do irmão. Eu monto desde que aprendi a andar. E se é para provar que ele está enganado, eu não vou recusar um desafio. A cala é um dos movimentos mais importantes e mais difíceis em um rodeio. Exige boa rédea e conexão entre o peão e o cavalo. Se Martim superar este desafio, ele provará sua destreza como peão. Parte da cala consiste em montar um cavalo veloz e fazê-lo frear bruscamente. E isso é chamado de punta. Honestamente, achei que não fosse conseguir. As coisas aconteceram de uma forma que eu reconheço que me enganei, mas também reconheço que o garoto é bom. De volta ao rancho, o veterinário está pronto para examinar pistolas. Por que sugires as placas? Foi uma lesão muito grande, e é muito recente. Eu quero ter certeza de que ele esteja curado. Me parece uma ótima observação. Tendria o resultado agora? Sim, podemos observá-lo. Seremos os mais precisos em observá-lo agora mesmo. O resultado dos exames vai definir o futuro da DOMA e as possibilidades do pistolas para ser um cavalo de rodeio. Me parece... Eu acho que é a última esperança. Cavalos maltratados em muitos casos sofrem lesões que alteram ainda mais o seu comportamento. Pistolas mostra reações que podem ser resultado de uma lesão. Se isso for verdade, ele não terá futuro nos rodeios mexicano. Estaria acabado. Estamos perdendo muitos cavalos de qualidade por maus tratos. Se o pistolas estiver lesionado, é provável que eles desistam. Pode ser o fim dele. Não seria justo que todo o trabalho do Martín fosse em vão, não é? O temperamento do cavalo mudou muito. O adestramento que ele teve em algum momento foi muito estressante para ele. Pronto. Emine. Muito bem. Marci, pode deixar o cavalo e regressamos para ver as placas. Se pistolas estiver machucado, a DOMA deverá ser interrompida. Felizmente, os resultados são bons e a tranquilidade retorna ao rancho. Notei o Martín mais tranquilo. Ele vai poder domar o cavalo com mais confiança. Foi tudo bem, ele está bem e vai ficar melhor. Agora eu sei que o pistola está bem e isso me deixa confiante. Eu vou ensinar a ele coisas novas. Vamos nos divertir muito. Minha DOMA está baseada na confiança. O cavalo tem medo da dor. Ele pode se assustar mil vezes com o barulho. Mas quando ele percebe que o barulho não causa dor, ele não se assusta mais. Eu ganhei a confiança dele. Ele não tem mais medo. Ele mostrou que aprende rápido. Não é fácil encontrar um cavalo assim. É o momento exato de ensinar coisas novas. Vamos, trote. De baixo, do ordens para conseguir que ele faça as transições. Do passo ao trote. E quando conseguimos, passamos do trote ao galope. Eu quero evitar o freio por enquanto, porque a lesão que ele sofreu pode provocar dor. Vou ensinar a frear com a voz até ele se recuperar completamente. Domar é ensinar a aprender. Nunca deixamos de aprender. O cavalo e eu. As domas agressivas e violentas geram cavalos submissos e abatidos, que podem cedir, mas não têm vontade. Apenas respondem as ordens por medo. E o que eu faço é justamente o contrário. Vamos, trote. Para trás. Muito bem. Não é natural que um cavalo ande para trás. É um exercício difícil. e o pistola se responde muito bem. Isso é importante nos rodeios. Vou montar para ele assimilar tudo o que aprendeu e ver como ele responde de cima. A primeira vez que tentei montar, ele me derrubou. Essa vai ser a segunda tentativa. Eu espero que isso não se repita, porque quem pode acabar machucado sou eu. o do F clipания. Eiskutca-feira. Eiskutca-feira. O que dolor grave. Calma. Vamos. Vamos. Pistolas mostra sua capacidade e responde à rédea como nunca antes. Martin está esperançoso e confiante nos avanços. A verdade é que é um prazer trabalhar com o cavalo assim. Hoje conseguimos avançar muito. Vou arriscar que o Manuel monte nele. Isso vai ser uma conquista na confiança de todos. Vou pedir ao Manuel para montar com pistolas. Eu quero que ele veja os avanços que eu consegui. Os resultados são evidentes, pois ele era um cavalo que não permitia uma aproximação. Confiado, aproveite o momento. Que o cavalo sinta que você está calmo. Solta, deixa ele se mover tranquilo. Devagar, devagar. Bem aberto. Vamos tentar um galope. Lá vai. Solte as rédeas. Assim ele galopa. Solte um pouquinho. Se ele fizer direito, soltamos como prêmio, tá? O trabalho com pistolas deve obedecer um tempo. Agora ele está manso e preparado para começar um adestramento de rodeio. Se fizerem a doma de antes, vão arruinar tudo definitivamente. O cavalo que conheci quando cheguei mudou completamente. O meu trabalho está feito. Agora tenho que passar os resultados da doma. Estou muito orgulhoso do que eu consegui com pistolas. Estou aqui para entregar o cavalo. Ele está manso, confiante e tranquilo. E não dá mais saltos. O cavalo anda para os dois lados, freia e recua. Eu também trabalhei com voz para melhorar um pouco a comunicação. Ele está pronto agora para continuar o processo por essa linha. Então eu acho que o cavalo está mais do que pronto. Amanhã ele pode competir, sem problema algum. Não, competir não. Isso só pode acontecer daqui a um ano, quando o cavalo estiver adestrado. Não, então isso foi uma perda de tempo. Mais uma vez, Roberto não aceita o êxito. Para ele é mais importante o orgulho e provar que ele tem razão. Ele é meu irmão mais velho e o tempo todo ele tem que fazer valer essa condição. Você se comprometeu. O cavalo vai competir amanhã e fim de papo. É a fase do cavalo, entende? Você não pode exigir isso em tão poucos dias. É mais fácil domar um cavalo do que um ser humano. Dá para ver que ele não entendeu nada. Não, o Roberto vai fazer. É, ele vai fazer. E se me dizem que não tem nada que fazer, posso passar a noite com ele. Tem certeza? Trabalhar a noite toda? É, se eu sair, Roberto vai acabar estragando. Ele não vai se importar. Não vai se importar. Ele vai fazer. Essa atitude do Roberto mostra a sua personalidade. Ele não aceita o êxito de outros e se incomoda que o Manuel tenha montado o cavalo. Ele tomou a pior decisão. Apressar o pistolas no meio da recuperação. Nós combinamos uma coisa. Eu avisei e ponto final. Amanhã, às 5 da manhã, eu vou pegar o cavalo pessoalmente. Ele vem comigo e fim de papo. O Roberto tomou uma péssima decisão que pode arruinar tudo o que conseguimos até agora com o cavalo. Não posso abandonar o pistolas, pois tudo o que eu avancei na toma pode acabar de vez. Apesar do frio, à noite o cavalo está muito mais receptivo. Eu quero que tudo o que ele aprendeu fique gravado. Além de ter a confiança necessária para o que ele vai viver amanhã, que é algo desconhecido para ele. Vou ter que exigir. Não me resta outra opção. Tenho que transmitir coisas que serão necessárias no rodeio. Não me resta outra opção. Não me resta outra opção. Ao chegar à arena, a maior preocupação é a reação de pistolas diante de tanto movimento. Martim protege o pistolas e fica com ele. Há muito movimento na arena e isso altera pistolas que não conhece o terreno. Segura isso direto, rapaz. Segura! Segura! Vai! Segura aí! Vai! Cuidado! Vai! Cuidado! Vai! Cuidado aí! Passa lá na frente! Tudo do rodeio o afeta. Ele não está acostumado à presença de tantos cavalos. Ele não conhece esse cenário. Só o que me importa é a saúde dele, pois ele pode sair machucado. Martim precisa acalmar pistolas que enfrenta o maior desafio da sua vida. A apresentação na arena é a prova de fogo. Um erro pode acabar com seu futuro. Ele tem que se acalmar ou vai ser impossível na arena. Pistolas conseguiu se recuperar do trauma de uma doma violenta. Mas tudo o que ele conquistou pode se perder ao ser exposto antes do tempo no espetáculo de rodeio. Um cenário desconhecido para o cavalo que pode não estar preparado. No final do dia, Martim consegue que pistolas entre na arena. As pessoas deixaram a arena. Já não tem tanto movimento. É a hora certa de mostrar do que pistolas é capaz. Aprendi que o rodeio exige uma grande conexão entre o peão e o cavalo. E eu tenho certeza de que o pistolas vai conseguir. O controle dele no galope e a freada de velocidade... Só com a voz ele anda para trás e faz o recuo. E responde muito bem às rédeas. Mas eu aproveito para demonstrar o grau de comunicação que pode haver domando desta forma. Ele demonstra mansidão e confiança. Total. Pistolas está muito bem encaminhado. Ele aprendeu todas as lições que eu transmiti. É um cavalo muito inteligente. Tem uma boa estrutura e um excelente futuro. A CIDADE NO BRASIL Não é possível. Obrigado. Muito obrigado. Que trabalho incrível. Eu queria mostrar o que pode ser feito sem violência, só entendendo um pouco a psicologia do cavalo. Eu estou sem palavras, Martim. Eu não sei o que dizer. Eu não pensei que em tão pouco tempo o cavalo desce esse salto tão incrível. É inacreditável. De verdade, eu tiro o chapéu. Eu sei reconhecer quando as coisas não são como eu digo. Parabéns. Aperta a mão de um amigo, de um homem. Eu agradeço de verdade, de coração, o trabalho que você fez com esse menino. Muito obrigado, Martim. Muito obrigado. Muito obrigado. De verdade. Eu que agradeço, Martim. Por favor. É um presente, é de coração, de amigos. Você tem um amigo também. Muito obrigado. O gesto de dar o chapéu ao Martim é muito simbólico. É algo muito simbólico. O chapéu caracteriza parte da nossa cultura, parte de nossas raízes no México. Especialmente o chapéu de cowboy. Ele tem um significado importante para nós. É algo muito valioso. O Roberto acabou engolindo esse caráter forte diante dos fatos. Você me deixou sem graça. Eu não sei o que dizer. Tive que engolir meu orgulho. Eu aprendi muito com você. Ele engoliu seu orgulho por ter aceitado que o trabalho do Martim foi ótimo. Que o Martim conseguiu domar o cavalo. Foi um gesto muito bonito. Que o enaltece porque ele aceitou a doma sem violência. Há formas mais dignas de domar um animal. Acho que essa é a palavra. Uma forma mais digna de domá-lo. Fico feliz porque ele está em boas mãos. O importante é ver que os resultados vão mudando a mentalidade. E mais cavalos como pistolas possam ser salvos. Tentar mudar tudo vai ser um longo caminho. Vai ser uma estrada tortuosa. Aqui já tem uma semente. E depende da gente que ela possa crescer. Compartilhar a experiência. E portanto, é aí que começa a mudança. O que o Martim fez aqui foi muito mais do que apenas trabalhar com pistolas. A forma como o Martim o adestrou é um exemplo de vida. Se um animal pode mudar, por que não os seres humanos? Quando conheci pistolas, eu vi um cavalo nervoso e assustado. Um cavalo nesse estado é perigoso porque ele se protege. Se ele não me considerar uma ameaça, não precisa se proteger e se aproxima. Eu não conhecia a história dele e tive que interpretá-la. O pistolas foi maltratado e seu temperamento respondia a esse trauma. Eu ganhei a confiança dele. Se a doma é feita de acordo com a natureza, ele aprende. Faz coisas diferentes da rotina, não por obrigação, mas por persuasão. E isso é o que eu transmito para que os homens possam se comunicar com os cavalos e entender as suas necessidades. Eu vou com a certeza de missão cumprida. O pistolas está a salvo, sendo preparado para ser um grande cavalo de rodeios. Alguma coisa no mundo mudou para sempre. Alguma coisa no mundo mudou para sempre.